Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da figura do isentão. Bom, esse termo se popularizou agora nas últimas eleições, que deu um monte de briga, um monte de confusão. O que é o isentão? É aquela pessoa que quer fazer ali o que não toma partido de nada, não vai nem para um lado nem para o outro, que é amigo de todo mundo, que não tem posições extremadas, que não é radical em nenhum âmbito. É legal você ser isento, você ser imparcial no julgamento? É, mas certas coisas na vida exigem um posicionamento, né? Tem coisas que você não pode falar, ah, tudo é relativo, cada um faz o que quer, não posso julgar. Não, tem coisas que você tem que ser firme, você tem que falar sim, sim e não, não, né? Como diz a Bíblia. E a pessoa que ela é isentona, por um lado assim, ela se estressa menos, porque ela gera menos conflito. Se ela não se posiciona, tá tudo bom, tá tudo bem, ela vai ter facilidade para se inserir nos grupos ali, né? Ela vai ser estilo sabonete, que não entra numa discussão, não se posiciona, não assume uma responsabilidade pelo que diz e pelo que pensa. Mas ao mesmo tempo a pessoa vai passar nervoso, ela vai engolir sapo. Por quê? Porque ela não se posicionando, por medo de desagradar, ela vai passar raiva. Porque ela vai ouvir várias baboseiras e não vai falar nada, vai ter que engolir ali seco, não vai se posicionar, entendeu? E não vai falar o que ela tem vontade de falar. E ao mesmo tempo tem aquela história de quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém, né? A pessoa que ela é mais isentona, ela gera uma desconfiança nos outros. Porque você fica observando, assim você fala, pô, a pessoa não toma partido, a pessoa não fala mal de ninguém, a pessoa não se posiciona, a pessoa não tem opinião sobre nada, tudo pode, tudo é relativo. Você começa a não confiar muito naquela pessoa. E às vezes a pessoa ela não quer se impor justamente pra evitar a fadiga mesmo de ter que discutir, né? De ter que ficar batendo boca. Então em certas situações é legal você não discutir. Você tá vendo que aquela discussão não vai levar a nada? Não se estresse. Mas ao mesmo tempo, se você for o eterno sabonete, se você nunca tiver posicionamento, as pessoas não vão confiar em você, porque não sabem o que você quer fazer ou não. E tem também aquele isentão safado. Eu falei aqui do isentão bem intencionado. Tem o isentão safado que é aquela pessoa que fica quieta e não se posiciona pra poder pegar as vantagens dos dois lados ali e ir jogando, né? E dançando conforme a música. Esse tipo de gente é muito perigosa, porque é a gente que muda de cara de acordo com a situação. É a pessoa que é o camaleão ali, né? Ele vai mudando de personalidade, de opinião, de acordo com os benefícios que ele pode adquirir num certo contexto. Então vamos ler aqui o nosso querido livro 33 Estratégias de Guerra, do Robert Greene, tá? Eu vou ler um trechinho que fala exatamente disso. Pra você não ser isentão, não seja isento. Pra você enfrentar os seus inimigos. Pra você se posicionar e enfrentar os seus inimigos. Lembrando que esse livro aqui, gente, está esgotado em português, não sei porquê. Já tem uma teoria, depois eu comento com vocês, tá? Mas em inglês ele está disponível na Amazon, que eu olhei hoje no site. Então se você lê em inglês, você pode encomendar em inglês. Tem inclusive em e-book, tá? E o meu não está à venda, não empresto, não vou escanear meu livro, tá? Tem gente que quer que eu escaneie livros pra... Não vou fazer isso, porque isso é pirataria. Pirataria é crime. Assim como eu não gostaria que escaneassem o meu livro pra distribuir por aí, eu não vou escanear o dos outros, tá? Que isso é contra a lei, inclusive. E vai arrebentar meu livro todo. Mas procure no estante virtual, talvez tenha. E se você lê em inglês, tem no Amazon pra comprar, tá bom? Então é isso aí. Esse volume aqui não está à venda. Os meus livros não estão à venda, tá? Por favor, não adianta insistir que eu não vou vender os meus livros, que são, vai, raros, entre aspas. Bom, então aqui na página 34, vai falar exatamente sobre isso. Sobre a questão de inimigos, né? Eu já comentei com vocês que as pessoas têm uma dificuldade de falar Ah, tal coisa eu não gosto. Isso é meu inimigo. Aquilo é meu inimigo. A gente falou num vídeo anterior sobre esse negócio dos inimigos, né? Mas eu vou ler aqui uns parágrafos e vou comentar com vocês, certo? Pra gente debater sobre esse tema. Bom, então a gente tem uma certa dificuldade em usar o termo inimigo, né? Ah, nossa, eu tenho inimigos, que feio ter inimigos. Eu quero ser amigo de todos. Não é assim, tá? A gente já discutiu isso num vídeo anterior, que realmente a gente tem alguns inimigos. Sejam características, sejam grupos ou sejam ideologias, você tem que ter um antagonista aí na sua vida. Porque se você acha que tá tudo bom, tudo pode, né? Fica esquisito. Então aqui no segundo parágrafo, na página 34, ele fala O perigo está por toda parte. Há sempre pessoas hostis e relacionamentos destrutivos. A única maneira de sair de uma dinâmica negativa é enfrentá-la. Reprimir a sua raiva, evitar a pessoa que o ameaça, sempre procurando conciliações, ou seja, sempre procurando ficar de bem, né? Estas estratégias comuns significam a ruína. Evitar conflitos se torna um hábito e você perde o gosto pela batalha. Sentir culpa não faz sentido. A culpa não é sua se você tem inimigos. Sentir-se enganado ou na posição de vítima é igualmente inútil. Em ambos os casos, você está olhando para dentro, concentrando-se em si mesmo e em seus sentimentos. Em vez de internalizar uma situação ruim, externalize-a e enfrente o seu inimigo. É a única saída. Bom, isso daqui é um clássico, né? Tipo, você vive um relacionamento abusivo, destrutivo, tem alguém que te incomoda. Se você ficar só engolindo, 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 vai chegar uma hora que você vai ficar doente, né? Ou que você vai fazer uma loucura. Então, ele fala de você enfrentar as situações ruins, as pessoas que te incomodam de frente. É aquilo, de você parar de ser passivão, de você parar de, sabe, fazer o bonzinho, o bonitinho, que nem dizia o Gasparetto, né? Para de ser o bonitinho para os outros, né? Então, não tenha medo de entrar em conflito. Não tenha medo de falar que uma coisa te desagradou. É claro que isso daqui não é incentivo à agressividade, para você sair por aí chutando as pessoas. Não é isso. Mas é para você não ficar engolindo sapos para aparecer o bonitinho para os outros, para ser o conciliador, para ser a pessoa da paz, para ser a fada sensata, né? Que agora é o termo da moda. Então, às vezes, você bater de frente é o que vai te trazer a paz. Às vezes, você engole um monte de sapo achando que vai ter paz. Mas, às vezes, o bater de frente e enfrentar aquilo que te incomoda é o que vai proporcionar a sua paz. Daí, ele fala aqui, em outro parágrafo, ó, o psicólogo infantil Jean Piaget via o conflito com a parte crítica do desenvolvimento mental. O Piaget, gente, para quem estudou, né, as matérias de educação, as matérias pedagógicas, que nem eu fiz letras, estudei as matérias pedagógicas para poder ser professora, né? Para ensinar. E também, na faculdade de psicologia, eu estudei sobre a psicologia da educação. Então, o Piaget é muito famoso. Ele fala das fases da criança, que a criança tem a hora certa para aprender certas habilidades. Por exemplo, uma criança de 3, 4 anos não vai entender o conceito de felicidade, porque é um conceito abstrato. Ela não está naquela época. Eu estou até pensando em fazer uns vídeos sobre isso daí, porque é muito interessante, tá? Eu gosto bastante desse assunto aí. E, tá? Só citando aí quem foi o Piaget para quem não conhece. Então, ele foi um psicólogo especializado em educação infantil, em desenvolvimento infantil. Então, o psicólogo infantil Jean Piaget viu o conflito como uma parte crítica do desenvolvimento mental. Por meio de batalhas com colegas e depois com os pais, as crianças aprendem a se adaptar ao mundo e desenvolver estratégias para lidar com problemas, claro. As crianças que buscam evitar conflitos a qualquer custo, ou aquelas com pais superprotetores, acabam incapazes social e mentalmente. O mesmo vale para os adultos. É através de suas batalhas com os outros que você aprende o que funciona, o que não funciona e também a se proteger. Em vez de se encolher diante da ideia de ter inimigos, então aceite-os. Os conflitos são terapêuticos. Tá? Então, o que ele está falando? Não adianta você ficar evitando o conflito. Desde que você é pequeno, a criança que briga na escolinha, que rola com outra criança no chão, que negocia o brinquedo, ela está aprendendo a negociar, ela está aprendendo a se adaptar ao mundo. Aconteceu uma cena muito engraçada com o meu filho outro dia. Estava ele e o irmão dele, né? Que eu tenho dois enteados e tenho o meu filho. Ele estava brincando com o irmão dele de sete anos e daí o meu enteado, Pedro, pegou o Homem-Aranha e o Paulinho, que é meu filho, queria o Homem-Aranha. Ele foi lá, ele pegou um outro brinquedo, que eu não lembro qual é, ele pegou um brinquedo e chegou para o Pedro e ofereceu esse brinquedo em troca do Homem-Aranha. Daí eu falei, meu, que esperto ele fazer isso. Em vez dele querer tomar do Pedro, que é maior que ele, né? Acho que ele pensou, eu não vou conseguir tomar dele, ele é um menino maior que eu. Ele foi lá e negociou com outro brinquedo. Isso é o exemplo de um mecanismo de ajuste ao mundo, né? Nem sempre você vai poder tomar algo de alguém, você vai ter que negociar. Então a criança vai aprendendo isso com o conflito. E lembrando que o conflito não é briga, não é da porrada. O conflito pode ser uma discussão, pode ser uma divergência de ideias, tá? Então tudo isso a gente aprende a negociar com os outros e leva essas características para a vida adulta. E mais um parágrafo que eu quero ler aqui, ó. Inimigos também lhe dão um padrão segundo o qual julgar a si mesmo, pessoal e socialmente. Um adversário difícil extrairá de você o que há de melhor. E quanto maior o adversário, maior a sua recompensa, mesmo na derrota. É melhor perder para um adversário de valor do que esmagar um inimigo inofensivo qualquer. Então fala sobre esse negócio de você ter um inimigo ali para ter uma noção de quem você é. É o que eu falei no vídeo passado, se você detesta muito uma característica, se você definiu o que você não quer ser, você vai ter facilidade para ser quem você quer ser. Então ter um inimigo, ter um contraponto é terapêutico. E para terminar, eu vou ler aqui a imagem, né? A imagem nos livros do Robert Greene é uma coisa muito comum. Ele coloca uma imagem assim, uma imagem mesmo, né? Uma coisa visual para você imaginar, para fazer uma metáfora daquilo que ele quer dizer. Então a imagem aqui do inimigo, ó, a terra. O inimigo é o chão sob os seus pés. Ele tem uma gravidade que o segura no lugar, uma força de resistência. Lance raízes profundas nesta terra para conquistar firmeza e força. Sem um inimigo para pisar, sobre o qual caminhar, você se desorienta e perde todo o senso de proporção. Lembrando que o inimigo não precisa ser uma pessoa. Pode ser uma característica negativa que você vê em si mesmo. A gente já discutiu sobre isso, né? Por exemplo, o seu inimigo pode ser a preguiça. Então você definindo a preguiça como sua inimiga, você tem um parâmetro ali, você tem um objetivo para ser superado, né? Para ser alcançado e um defeito aí para ser superado, tá? Então o inimigo não precisa ser uma pessoa. Pode ser uma característica uma ideologia ou alguma coisa que você deteste muito. E aí, o que você acha? Você acha que vale mais a pena ser isentão e se dar bem com todo mundo ou ter um posicionamento mais contundente, mais forte e definir quem você é, mesmo que o preço seja alto? Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários para mim. É isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido útil para alguma coisa, que você tenha tido aí um estalinho que tenha ajudado em alguma coisa, tá? E se você gostou, já sabe o que fazer. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe seu comentário aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!